Ó pessoal, pra vocês entenderem, eu tô com um ponto aqui e tô com um Fiat Deli, tá? Ambos são com o motor Fire. O que que muda? Alguma coisa aqui na posição do coletor, tá? Coletor de ar, ó. Esse aqui tá ali, tá? Eu tô mexendo. E daqui a pouquinho eu vou mostrar ali o do Ideia. O do Ideia ali tá com vazamento por esse cavalete aqui, ó. Tá? Esse cavalete ali do sensor de temperatura. Tá? Tô mostrando por esse aqui pra vocês verem depois lá, que é um pouquinho mais apertado. Aí tá com a ferramenta aqui, porque esse sincronismo, ó, o motor tá no ponto, tá? Porque eu tô trocando a correia. Essa correia aqui tem um videozinho no canal ali, mostrando o que que houve com essa correia aqui. Um parafuso trancou lá na polia lá do virabrequim, tá? Então esse aqui já foi trocado bomba, ó. Então a gente vai tá entrando com a correia aí, botando o carro pra funcionar. Ó o PMS, ó. Quem não tem relógio, ou aquele relógio comparador lá, pode botar uma vela aqui. Quando chegar no ponto morto superior, tá? Tu sabe que tá no sincronismo. Primeiro pistão e mais a ferramenta aqui, tá? Então só a título de conhecimento aí. Agora vamos ali no ideia. Pra vocês verem uma coisa, ó. Aqui no ideia, ó. Nós estamos trocando a junta. É uma junta de plástico. Vai com mínima coisa de cola, tá? Só na... Geralmente nos cantinhos, assim. Então, o comandinho do cliente, ó. No capricho, tá? Ele bota óleo sintético. E... E troca antes do prazo. Então é por isso que o comando dele tá assim, ó. O óleo não cria borra, não gruda, ó. Pode ver, ó. Tá bem caprichadinho mesmo, então. Esse é o... É o certo aí. Quem cuida óleo aí, o motorzinho responde bem, ó. Só que o carro, ele tinha um vazamento, ó. Tá vendo essa parede aqui, que já tá limpa? Ele vai essa carcaça aqui, né? Essa carcaça, ela vai ali, ó. Então essa borracha ali, com o tempo, ela vai se achatando. E ele encostado lá, ó. A água passa por entre elas, ó. Entre a borracha e o bloco. E vai escorrendo lá. E como fica bem atrás, aí tu não consegue, muitas vezes, identificar o vazamento. Ó, o coletor desse carro aqui, ó. Ele é diferente daquele coletor lá. Mas a ideia... Mas o motor é o mesmo, tá? Esse aqui, a correia tá num lugar que a gente não vai mexer em correia, né? E o que eu queria trazer aqui pra vocês de informação também, ó. Esse carro aqui, ele deu um barulho de válvula batendo. Existe umas pastilhas ali, ó. Umas pastilhas e um... E tipo um... Um batentezinho embaixo das pastilhas que empurra a válvula. Então, quando o comando aqui tá girando, ele raspa naquela pastilha que empurra a válvula pra baixo lá. Existe uma folga aqui, tá? Se eu não me engano, desses files aqui é 0,25 centésimo de milímetro. Tem o cálibre pra medir isso aqui, tá? A gente tem que passar embaixo ali e ver a folga que dá. Tá? Essa folga que dá ali, ela tem que existir a folga, tá? Por quê? Porque a folga, ela é projetada pela engenharia, porque os metais, eles se dilatam quando o motor tá funcionando. Então, na hora que se dilatam, elas ficam praticamente encostadas uma na outra. Então, se tiver uma folga muito grande, esqueci o nome dessa pecinha aqui, ó. Que é do eixo do comando, ó. Ele não encosta direito na pastilha, que automaticamente não abre direito a válvula. E aí não queima o que tá dentro lá do cilindro. Ou pode acontecer o caso contrário. Quando fica dentro daquele tec, 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 sabe? Um barulho forte, é porque a válvula aqui tá estrangulada. Ou seja, ela, quando isso aqui empurra a válvula pra baixo, ó, a válvula se abre. Quando a válvula volta, ela para na sede do cabeçote. Só que o que pode acontecer ali, ó? Ela tá estrangulada. Isso aqui tá com muita folga, e ela vem mais pra cima do que deve. Porque lá embaixo é ferro com ferro, né? A cabeça, o pé da válvula, o que chama, batendo na sede lá, pode abrir as folguinhas. Só que o que pode acontecer é abrir tanta folga e ela vem muito mais pra cima e automaticamente ela bater muito nessa peça aqui, ó. Do comando. E aí, então, e aí tem um problema. Porque depois que ela estrangulou, que ela veio muito pra cima, na hora que ele empurra aqui, ó, ela não vai totalmente pra baixo. Entendeu? Ela vai ficar entre a casa que ela abriu, então ela vai dar uma abertura bem menor. Automaticamente também não vai ter uma queima perfeita do que tá lá dentro da câmera de combustão. E aí o motor começa a se falhar. Então, por isso que se regula a válvula de carro, né? Cada comando tem um jeito, tá? Tem uns que é tuche, balancinho, né? Tuche hidráulico, balancinho sem ser com tuche hidráulico. Então, tem de várias maneiras aí, tá? Então, só pra passar conhecimento pra vocês aí. Sobre a junta aqui, ó. Ele é uma juntinha de plástico, ó. Ó, tá? Essa junta aqui já se ressecou toda e é por isso que vaza óleo pro baixo dela. Tá? Então, vamos tá trocando a junta também do comando de válvulas aí. Fora isso aí, o carrinho tá top. Nada a declarar mais aí na se... Ah, vou dar uma limpezinha ali, olha como é que tá o corpo de borboleta dele. Encrustou? Por que que tá acontecendo isso aqui? Porque ele tá com a mangueira do anti-chamas rompido. Ó, rompeu. Esse carro aqui andou pegando fogo, ó. Pode ver que até ali, ó. Essa carcaça aqui do chicote que derreteu. Então, o que acontece aqui, ó. Derreteu aqui também, obstruiu a passagem do cano. E aí, então, o anti-chamas ali, o vapor do óleo que retorna, que deveria entrar ali abaixo da entrada da TBI, pra ir pra câmara de combustão e queimar o óleo, né? O vapor do óleo. Aí não tá acontecendo isso. Aí isso aqui tava exposto. Aí o cliente reclamava que tava escutando tipo um barulho de gás, de ar vazando. E aí, então, a gente foi verificar no coletor de ar. E aí, identificamos aí que tinha essa entrada falsa de ar aí. Tá? Então, um coletor, ele não deve vazar ar, né? Por lugar nenhum. Existe o sensor MAP ali, que tá medindo a pressão do coletor. Tem o sensor TPS aqui, ó, de corpo de borboleta, que também tá medindo o quanto que entra de ar, né? Que é o sensor de marcha lenta, na verdade, né, TPS. É, marcha lenta, TPS. Tudo tão relacionado, só que o TPS, ele faz o corpo movimentar eletronicamente. E o sensor de marcha lenta, ele tá regulando o quanto que entra de ar ali. Então, se tiver entrando ar por outra parte do coletor, vai fazer o sensor fazer uma leitura errada e mandar uma informação errada pro módulo. E aí, automaticamente, o módulo vai regular a injeção. E aí, o carro vai começar a se perder ali, tentando ajustar a pressão do ar ali, né? O quanto que vai entrar de mistura ar e combustível. Pessoal, então essas aí foram as dicas aí pra... O motorzinho Fire aí, vale pra tudo que é carro aí.